Convidamos para subir ao palco e compor o painel 3, gestão documental e tecnologias da informação, relatos de experiências 2, Neire do Rocio Martins, coordenadora do sistema de arquivos da Unicamp, Neire é graduada em biblioteconomia, especialista em organização de arquivos e em planejamento e administração de sistemas de informações. Foi responsável técnica pela implantação do arquivo central e sistema de arquivos da Unicamp, onde atua como coordenadora desde 1995. É presidente da Comissão Central de Aveliação de Documentos e do Conselho Construtivo do Sistema de Arquivos da Unicamp. É membro titular da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, e tem sido colaboradora de inúmeras iniciativas do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP. Neire abordará o sistema informatizado de gestão arquivística de documentos da Unicamp. Convidamos ainda André Tomiato de Oliveira, coordenador de gestão de tecnologia de informação e comunicação da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. André possui formação em engenharia mecânica, especialização em gestão pública com ênfase em inovação e especialização em gerenciamento de projetos. Convidamos Samuel Halise de Godói, analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo. Samuel possui formação em ciências sociais e é mestre em ciências políticas. André e Samuel contarão a experiência da Prefeitura de São Paulo na implementação do SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Finalmente, Roseli Padilha de Souza Castilho, secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que abordará o tema Processo Judicial Eletrônico. Roseli é graduada em Matemática, com especialização em Análise de Sistemas, Análise de Informação e Business Intelligence e pós-graduação em Gestão Pública. Atualmente é secretária de Tecnologia da Informação no TJ de São Paulo, com experiência nas áreas de Operação, Programação e Desenvolvimento de Projetos de Informatização de Processos Judiciais e de Áreas Administrativas. Como mediadora, convidamos Camila Brandi de Sousa Bentes, diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo do Arquivo Público do Estado. Camila é formada em Sociologia e especialista em Gestão Pública, em Formação em Política e Tratamento de Arquivos. De 2002 a 2017, foi diretora técnica do Centro de Assistência dos Municípios, Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o SAESP, que coordena um programa permanente de institucionalização, perdão, implantação de arquivos municipais no Estado de São Paulo. Desde março deste ano, é diretora técnica do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo no Arquivo Público do Estado. Lembramos que cada palestrante terá no máximo 20 minutos para expor sua apresentação e, ao final, teremos 20 minutos de debate a partir dos temas sugeridos pela plateia. Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer ao honroso convite de participar deste seminário, à Ieda, ao Padula e a toda a equipe do Arquivo do Estado. Sempre muito difícil fazer um evento como esse, reunir tanta gente boa na plateia e aqui nesta mesa, desde manhã, tão ricas. Como o tempo é curto e as pessoas têm hora para ir embora, eu também vou fazer como a Kátia, vou pular alguns slides. Eu vou falar sobre o projeto CIGAD da Unicamp. O Arquivo Central é um órgão da reitoria da universidade, está subordinada à Coordenadoria Geral, que é a vice-reitoria da Unicamp. A administração, a universidade trabalha com um sistema de arquivos e coordena uma rede de protocolos e arquivos, comissões, e atualmente tem 328 protocolos subordinados, trabalhando dentro da mesma estrutura normativa. É responsável também pelo arquivamento centralizado dos documentos intermediários, além da coordenação normativa da gestão documental, também é encarregada de preservar de forma centralizada os documentos permanentes da universidade. Esse projeto de informatização vem sendo desenvolvido de forma também corporativa e a ideia era incluir o tratamento do documento arquivístico digital. Como disseram os meus colegas que me antecederam, há de ter patrocínio em um projeto como esse para que ele, de fato, se torne corporativo. E esse projeto está alinhado ao planejamento estratégico da universidade, 2016-2020, é o mais atual, mas já estava previsto no anterior, no plano de metas da própria coordenadoria e no planejamento estratégico do CIARC. A universidade tem duas estratégias voltadas que podem ser alinhadas a esse projeto, que é a universidade digital. A universidade está com o propósito de informatizar toda a área de todos os seus processos até 2020, e também alinhado à gestão de processos. A universidade já vem trabalhando há um tempo com a implementação de uma visão de processo nos seus negócios. O CIGAD, este projeto, então, teve como premissas a migração de um sistema de protocolo que já estava implantado na universidade e era unificado por uso de todos os seus órgãos desde 1993 e que já tinha uma visão arquivística. Já previa a avaliação, já previa a classificação e tratava de processos expedientes. Outra premissa do projeto foi a integração, então, a gestão de documentos do documento arquivístico digital autêntico. O uso do EARC Brasil e de alguns padrões e diretrizes de preservação e gestão documental, como foi falado aqui para os meus colegas que me antecederam. Esses documentos, para quem não tem conhecimento de padrões, estão todos na página do Conselho Nacional de Arquivos, especialmente na página da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Tem um material rico lá sobre, além das diretrizes e normas, tem orientações técnicas, normas orientativas, notas técnicas, e tem também perguntas, fax, bem interessantes sobre documento digital, e vale a pena visitar essa página. Outra premissa foi encarar o documento arquivístico digital, o conceito do documento arquivístico, ou seja, aquele documento produzido pela universidade em decorrência do cumprimento de suas competências, e digital, mantendo-os autênticos, confiáveis e acessíveis ao longo do tempo, conforme diretrizes também de projetos. Aqui estou pegando do Interpares, que é um projeto internacional que teve uma fase realizada aqui no Brasil pelo Arquivo Nacional. Alguns modelos ISO, que já foram falados aqui, especialmente o modelo OAS, que são diretrizes voltadas para a captura e armazenamento de documentos, e de dicionários de dados, de metadados, para preservação. Outra premissa foi o alinhamento às estratégias da universidade e as normas arquivísticas vigentes também na universidade, em especial a norma 17, que é diretriz para documentos digitais, e do SAESP também, que nós temos como referência e diretriz. Outra premissa era o uso de um sistema único para gerenciar documentos digitais e não digitais da universidade. O que acontece, a realidade é que os documentos também estão sendo gerados e sisteminhas locais sendo produzidas. Então, a ideia era criar um sistema que pudesse continuar com a mesma filosofia do processo de protocolo unificado. desenvolvimento do sistema com o usuário, que foi falado muito hoje da multidisciplinaridade, mas nós sempre temos que envolver os produtores, protocolos, arquivos, informática, e nós resolvemos fazer também um sistema modular, então, ele é feito em módulos e no desenvolvimento ágil. Cada módulo que é implementado é apresentado ao usuário e o próximo módulo vai em frente. O usuário também critica e as sugestões são atendidas quando pertinentes, então, a relação é muito próxima. A inclusão do plano de classificação, ciclo vital, incluindo a fase permanente, num ciclo contínuo. Outra premissa era interoperar com sistemas de negócio, o uso de uma arquitetura open source, que a Unicamp já tinha uma plataforma estabelecida, e o consulta pública. Essa é a página principal do sistema. Ele também tem essa porta de entrada, que é uma caixa, e ele está todo baseado no ERC Brasil. E vocês... Está ruimzinho aí, mas a primeira parte inicial é de notícias, a do meio é de tarefas, e, embaixo, uma estatística do que dependências que o usuário tem para resolver. A implantação está sendo feita por uma equipe do próprio arquivo central. Os desenvolvedores ficam dentro do arquivo. E, junto com o centro de computação, que cuida da parte de infra e gerenciamento dos ambientes de homologação e produção. Da mesma forma que o meu colega, esse é o modelo, isso veio de uma nota técnica, quando foi construída a nota técnica para o uso de repositórios confiáveis. E a ideia é essa. Esse azulzinho que aparece debaixo do sistema de negócio é o processo eletrônico, o processo digital. O que nós pensamos? O processo está no âmbito do negócio. E o CIGAD, da mesma forma como ele deve tratar o documento referencialmente, os documentos que nascem no processo digital devem ser tratados por o CIGAD também, conforme o modelo que foi até apresentado aqui pela Carla e pelo Carlos. E a implantação, ele foi desenvolvido em uma linguagem Java, JBoss, ele é totalmente open source. E o plano de implantação, a primeira fase foi migrar completamente o sistema de protocolo. A segunda fase, a inclusão de funcionalidades complementares que não tinham no protocolo, de gestão, e a gestão do documento digital. Em setembro de 2015, o sistema foi implantado com a migração completa do sistema de protocolo, com todos os dados, desde 1963, em que a universidade foi criada em 1963, e a implementação em toda a universidade. 2016, 2017, estou seguindo o roteiro que foi passado, estou seguindo o roteirinho. Em 2016, 2017, e agora previsto que nesse primeiro semestre, a gente trabalhou com a implantação da captura de documentos digitais, vou explicar como a gente está trabalhando com isso. Nós dispusemos no sistema de um módulo, oferecemos esse serviço, do jeito que o Carlos falou aqui, oferecemos um serviço que permite produzir atos administrativos dentro do sistema, e também criamos serviço de interoperação, uma vez que a gente trabalhou com captura. Essa é uma página onde mostra já os documentos digitais capturados, então, uma busca pelo nome de um professor, e os documentos já estão disponíveis. Neste caso, nós digitalizamos para interoperar com o sistema de relatório de docentes, e havia necessidade de integrar para que os pareceristas vissem os relatórios passados, porque os docentes da universidade são avaliados periodicamente. Então, o CIGAD, o sistema de relatórios, já conecta o CIGAD, e que já dispõe os relatórios para consulta. No segundo semestre, nós queremos dispor de uma ferramenta de processo digital, que é, da mesma forma que foi falado anteriormente, é quase que um workflow aberto que se encaixe a processos administrativos ou definidos pelos próprios negócios. e a universidade criou agora o escritório, está criando o escritório de processo e já vem trabalhando com revisão de processo. Então, na medida que faz a revisão de processo, ele já pode ser informatizado. E estamos trabalhando também com repositório institucional. Nós já trabalhamos na primeira fase, então, nessa captura e na produção dos documentos, nós já mandamos o pacote do AIS para um armazenamento baseado na norma. Já monta o pacote de metadados e já guarda o documento dentro de um formato especificado. Nós temos 1915, que chamamos de agentes de operação do sistema. A tendência é crescer muito mais, agora que vai começar, que já estamos implantando o módulo de produção. envolve 100 unidades da universidade, 24 faculdades e institutos, 5 unidades de saúde, hospitais, 21 centros de pesquisa e 50 órgãos, envolvendo 3.337 setores de trâmite. Não sei se vai dar para ver, mas esses módulos em verde são os módulos que estão prontos. Então, nós oferecemos. Esse módulo de produção permite com que aqueles órgãos que produziam lá os seus ofícios, controlavam a numeração dos atos, das portarias, das deliberações, que já possam fazer dentro do sistema, de forma customizada. Hoje, as deliberações do Conselho Universitário, câmaras e comissões, já são todos produzidos dentro deste módulo. Então, o CIGAD já dá conta de armazenar esses documentos. E a produção é feita a partir de modelos e de customizações. E tem registros que nós fizemos de um jeito que já tira do modelo, já cai no registro e já pode fazer assinatura em lote, registros numéricos em lote e respeitando a numeração documental de cada unidade. Trabalhamos com a captura. Eu não vou entrar em detalhes de tudo, porque senão não vai dar tempo. Mas, enfim, nós estamos trabalhando agora com essa ferramenta, desenvolvendo o processo digital e aperfeiçoando o gerenciamento de repositório. O restante, como o SPDOC faz, o sistema faz também. Faz, inclusive, avaliação, até geração de editais e tudo mais. O que nós estamos entrando também, que é novidade, é o protocolo do avulso, que nós sempre trabalhamos mais com foco em processo. Essa é a solução de armazenamento que nós temos trabalhado agora. A entrada dos documentos, passo por uma validação, antes de entrar num espaço de armazenamento finalizado, por conta de antivírus etc. Essa é a visão que nós temos do CIGAD e do processo eletrônico, o processo digital. O CIGAD está aí no meio, gerenciando tudo, e qualquer solução de processo eletrônico tem que passar pelo CIGAD ou ser conectado ao CIGAD para ser gerenciado. Nós separamos inovações, diferencial com outras ferramentas e pontos positivos, mas nós colocamos aqui as características que nós destacamos no projeto. Ele foi desenvolvido e implantado sob a coordenação do arquivo e para o arquivo, com a participação do usuário. Acho que isso é diferente um pouco de quando, às vezes, nós vemos a implantação de processo eletrônico e, muitas vezes, nós não vemos a participação do arquivo nesses grupos. E é fundamental que tenha. Uma vez, uma desembargadora, numa palestra da Unicamp, disse em um fórum, fizemos tudo... Neire disse assim, Neire, fizemos tudo de acordo, só não fizemos a gestão dos documentos. Foi uma surpresa, mas não fizeram porque desconheciam a importância. E nós temos que pensar que o processo eletrônico é um workflow de um negócio, de um processo de negócio. Não necessariamente aquele processo de negócio tem que estar encaixado dentro de um CIGAD que possa dar suporte para aquele gerenciamento. É assim que nós vemos. O legal também é que nós fizemos todo... Nós respeitamos o legado. Nós não deixamos o legado para lá. Nós também vimos experiência de sistema que instala o sistema e deixa o antigo offline jogadinho às traças. Isso nós consideramos que o legado reforça a presunção de autenticidade. Eu tenho que amarrar o processo digital com os processos que se passaram no mesmo assunto, no mesmo tema. Você tem que consultar o sistema e localizar tudo o que aconteceu. Não é porque é o digital e, daqui para frente, você esquece o que você tinha de registro. Então, ele integra a gestão arquivística, ele possui trilha de auditoria, ele está interoperando com outros sistemas, ele usa o sistema de autenticação corporativa da universidade. Então, é uma senha só e vários sistemas. Fazendo a captura... Trabalhando com a gestão integrada, então, com essa visão do digital e outro suporte. Esse aqui é um exemplo de uma pesquisa. Você faz a pesquisa de um docente, aparece tudo o que tem do docente, papel e o processo, o dossiê dele digital. Acho que isso é importante para facilitar a vida de quem faz a gestão. Trata o documento composto. Documento permite a transferência entre arquivos. Temos uma coordenação dos arquivos, um cadastro dos arquivos, dos protocolos. A realização da destinação... Estou acabando. Permite a comunicação entre protocolos e arquivos. E permite que o Ciarc, o arquivo central, faça comunicações corporativas e também que, internamente, os órgãos façam comunicações locais. O hospital de clínicas é muito grande, então, o hospital pode criar notícias internas para localização de algum documento ou de urgência, de alertas etc. Essa, então, é a página principal. Esse é um módulo que nós colocamos no ar de atos. E a ideia também é que se integre com outros repositórios. Estamos trabalhando, então, com o processo digital, desenvolvendo a ferramenta. E agora nós já estamos com alguns, vou dizer, rascunhos de instruções para orientar as equipes de informática da universidade da melhor forma de manter os sistemas, os documentos digitais dentro dos sistemas que estão sendo produzidos. Como fazer o pacote, os formatos e os metadados que são necessários para depois integrar com o Cigade. Porque, além do Cigade, tem vários sistemas que produzem documentos. Trabalhando com o processo digital e assinatura. Sem instruções, nós estamos também agora nessa fase. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde, primeiramente. Vou passar a palavra agora, então, para os representantes da Prefeitura de São Paulo, o André Tomiato e o Samuel, que vão falar um pouquinho da implementação do SEI na Prefeitura de São Paulo. Muito boa tarde. Queria agradecer, primeiramente, o convite do Fernando Padula, da Ieda, do pessoal do Arquivo do Estado. É sempre um prazer falar um pouco da experiência do SEI na Prefeitura de São Paulo. É importante colocar aqui que não é uma apresentação, de fato, sobre o sistema, e sim sobre o processo de implantação na Prefeitura. A experiência que a gente tem passado, que a gente tem vivido desde o começo da decisão por essa experiência de implantação do SEI, pelo processo eletrônico. E a gente dividiu um pouquinho, hoje, Samuel, para a gente falar um pouquinho dos aspectos que a gente considera importantes. Vou falar um pouquinho, inicialmente, do contexto e das decisões iniciais que foram tomadas e que são fatores de sucesso, a gente considera fatores de sucesso para o projeto. O Samuel, em seguida, vai falar um pouco do histórico, do status atual e de alguns desafios que a gente tem pela frente. Bom, primeiro de tudo, dizem que a gente, para chamar a atenção, no começo de uma apresentação, tem que propor uma imagem de impacto. Enfim, essa é uma foto do arquivo municipal recente. Eu acho que é um dos nossos... Na verdade, o arquivo tem um projeto muito importante relacionado a ele. Ele está inserido nesse contexto, mas não diretamente relacionado ao SEI, porque a gente sabe que o SEI é um sistema que não tem os requisitos voltados para a arquivística em si, é um sistema voltado para o processo eletrônico. Mas está inserido dentro desse contexto, o contexto documental da administração pública. E, falando um pouco desse contexto dentro da administração municipal, a prefeitura hoje gera cerca de 350 mil processos administrativos por ano. Além disso, são outros 2 milhões de expedientes, que não são processos administrativos, são tratados por expedientes em papel, mas não são tratados dentro do formato processo administrativo, ou seja, capinha, junção, enfim. Isso tudo gera um grande acervo em papel. A foto inicial comprova o que estou falando. Em situação de arquivamento realmente precário. Então, a gente tem, não só nessa situação do arquivamento, a gente tem todos os problemas que os processos em papel acabam por gerar. Danos e extravios recorrentes, enfim, a questão da segurança, o corpo técnico tem que estar todo direcionado para uma atividade, para uma atividade meio, para uma atividade preparatória, e não diretamente na atividade fim. São vários aspectos importantes que a gente passa a tratar na medida em que a gente passa a usar uma solução eletrônica para tratar os processos administrativos. E, como eu comentei rapidamente, a gente tem, então, olhando para a gestão documental e para os processos administrativos, duas frentes de ação cuja separação é muito importante. Então, uma é gerir o arquivo, o acervo existente, promover a revisão da tabela de temporalidade, digitalização e eliminação de documentos. Essa é uma frente superimportante, essencial, sendo tratada dentro da administração municipal pela Secretaria Municipal de Gestão, tem atribuição para isso, diretamente relacionada a isso. E a outra, que está bem mais relacionada ao projeto do processo eletrônico, e ao SEI, em particular, é mitigar o aumento desse passivo, o aumento desse acervo, adotando uma solução de processo eletrônico. Do ponto de vista da arquitetura da solução, é muito importante a gente dizer que a gente passa por uma decisão logo no começo, na escolha da solução. A gente pode... Existem, de forma bastante macro, dois tipos de solução que podem ser aderentes às necessidades de se tratar um processo administrativo dentro da administração pública. Soluções com ou sem workflow. Simples assim. As duas têm prós e contras. Enquanto numa solução com workflow, você tem um controle muito maior da tramitação e da movimentação do papel, você tem uma informação gerencial muito mais rica, e você pode fazer um controle muito mais acurado, você precisa de um mapeamento de processo muito mais detalhado. Isso leva a etapa de implantação para um prazo muito maior. Então, você passa muito tempo mapeando o processo e enxergando os detalhes de cada processo para depois poder trazer ele para dentro de uma ferramenta e poder usar. Porque, na medida em que o processo eletrônico está dentro de uma unidade, dentro de uma solução com workflow, ele só vai poder caminhar para as opções que você tem possibilidade. Você tem que saber, previamente, o que pode acontecer com aquele processo naquela situação. Ele não tem tramitação livre. A solução sem workflow tem essa vantagem. Ela tem a tramitação livre, pode ser usada em uma solução de GED, como o CIE é uma solução de GED bem organizada, e acontece exatamente como acontece no papel. Na medida em que você tem todas as unidades cadastradas, você tem a tramitação livre para a unidade que você deseja enviar aquele processo. Você não precisa de um mapeamento, e aí prós e contras, novamente, você não precisa de um mapeamento detalhado de cada processo. Você precisa vencer algumas condições básicas. As unidades que vão usar o processo eletrônico precisam estar treinadas, precisam estar cadastradas no sistema, e caso elas precisem de fazer digitalização para inserir documentos externos, elas precisam estar preparadas para digitalizar usando o scanner. Ter scanners, obviamente. Esses são os requisitos básicos de mapeamento que você faz para implantar uma solução de processo eletrônico usando o GED e sem usar o workflow. Claro que, do outro lado, você tem uma informação gerencial muito menos rica. Você tem um controle gerencial que ou você precisa acoplar a alguma outra solução para que você consiga enxergar, ter visões gerenciais, fazer algumas análises que te permitam tomar algumas decisões, ou você vai ter uma informação muito mais pobre. Diante dessa realidade, que foi enxergada lá na administração municipal por volta de 2014, acho que no final de 2014, mais ou menos, a gente se juntou num grupo de trabalho envolvendo várias secretarias-chave, vários órgãos-chave dentro da administração, secretaria de gestão à frente do processo, secretaria municipal, que hoje é a Secretaria Municipal de Fazenda, Controladoria, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Governo, e a gente foi conhecer diversas soluções até chegar na solução do SEI, que é uma solução criada, desenvolvida internamente pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá do Sul, e que hoje já é cedida por volta de duas centenas de órgãos. Enfim, a gente tem a possibilidade hoje de acoplar módulos novos, fazer novas funcionalidades em módulos apartados, mas a governança ela é conjunta na medida em que todos os órgãos se conversam numa comunidade, mas quem põe a mão no código, no código núcleo do sistema é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é que é desenvolver originalmente e quem mantém o controle de versionamento e tal, o que dá um pouco mais de segurança para a solução. O SEI é uma ferramenta inteiramente web, usada via internet em baixa plataforma e é interessante porque a gente tem diversas, dos diversos órgãos que usam o SEI, poucos deles usam uma instalação que a gente chama de multi-órgão, ou seja, na prefeitura, por exemplo, você tem 22 secretarias, 32 prefeituras regionais, todos os órgãos são cadastrados e usam a mesma instalação. uma tramitação, uma movimentação de documentação de um órgão para o outro é super tranquila, agora a gente está na tentativa de inserir também a administração indireta para ampliar bastante o uso da ferramenta dentro da administração e é uma solução aberta, é uma solução cedida sem custo para a administração municipal, o que vai bastante ao encontro de uma outra iniciativa muito importante que está sendo feita na administração, que é uma mudança de paradigma com relação à governança de tecnologia. A gente tem uma mudança importante agora na administração municipal no sentido de não querer reinventar a roda todos os dias. A gente parte agora não para soluções que são todas desenvolvidas internamente, a gente está sempre olhando para soluções que já existem ou no mercado ou dentro da própria administração municipal, a administração do Estado ainda maior, mas a administração municipal é uma administração muito grande, que tem muitos órgãos, tem uma capilaridade muito grande, então é sempre importante a gente estar olhando o que está na nossa volta, o que está no nosso ecossistema antes de sair desenvolvendo qualquer coisa. E o SEI para a gente foi um grande acerto, bem nessa linha, essa mudança de paradigma dessa governança veio depois, mas o SEI é um projeto que vai bem ao encontro disso. Eu vou passar a palavra para o Samuel, que hoje é o líder do projeto, lá na nossa coordenadoria de gestão de tecnologia, e vai falar um pouquinho de algumas premissas técnicas, do histórico, do status atual e dos nossos desafios. Obrigado a todos, obrigado ao arquivo, obrigado, André, pela introdução. Algumas premissas do projeto e do sistema, como o André já falou, é que é um sistema sem workflow, sem aquele fluxo de trabalho que trava o caminho do processo. Isso é a base da implantação do SEI na Prefeitura de São Paulo, e daí derivam várias vantagens e várias dificuldades, vários desafios que a gente está tendo hoje depois de dois anos e três meses de implantação. A primeira vantagem óbvia de um sistema sem workflow é que você permite a tramitação de um mesmo processo para várias unidades diferentes. Por exemplo, no processo de autorização de concurso público ou autorização de nomeação de servidores efetivos, três áreas fazem três tipos de análise diferentes. No processo em papel, uma faz uma, depois vai para a outra, depois vai para a outra, uma de cada vez. Isso leva uma semana, digamos. No processo eletrônico, se as três fazem ao mesmo tempo, isso leva um dia. No macionamento de ata de registro de preço, que leva uma semana, você faz em dois dias. Uma licitação você faz em menos tempo, porque o setor de pesquisa de preço, o setor jurídico fazem coisas simultaneamente e assim por diante. A nossa migração tem sido feita também não por órgão, mas por tipo de processo. A partir de determinada data, nós determinamos que um processo de fiscalização tributária passa a ser autuado exclusivamente no SEI. Todos os processos que começaram em papel vão terminar em papel normalmente. A gente não trabalha com a digitalização de processos ativos em papel, a rigor, mas a gente bloqueia a autuação de novos processos daquele tipo em papel, porque um mesmo processo não pode coexistir em dois sistemas diferentes ao mesmo tempo. Nossa cronologia, então, foi mais ou menos assim. Entre julho e novembro de 2014, a prefeitura escolheu a solução. Em primeiro de dezembro foi firmado o acordo de cooperação técnica. Em um mês, nós fizemos a instalação, a parametrização, a carga de dados inicial toda no sistema. E, no dia 15 de janeiro, saiu o decreto que instituiu o processo eletrônico na prefeitura. No dia 19 de janeiro, a gente começou em produção com todos os órgãos, secretarias, até então as subprefeituras, hoje prefeituras regionais, autarquias, fundações e institutos começaram a fazer movimentação orçamentária no SEI. Isso foi um modelo de implantação muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que você abrange as pontas e as unidades, algumas pessoas importantes em todas as unidades, você tem um órgão que controla todo o caminho do processo, que era, na época, a coordenadoria geral do orçamento e você culmina na assinatura do prefeito de um decreto de crédito adicional. Então, se o prefeito usa o SEI, todo mundo tem que usar o SEI. Essa foi a primeira estratégia para implantar o sistema e vencer resistências. Nós terminamos o ano de 2015 com 2,5% a 3% de processo SEI, o que abrangia movimentação orçamentária, alguns tipos de repasse de recursos federais, alguns órgãos fazendo licitação, como projeto piloto, e nós começamos 2016, dia 4 de janeiro de 2016, com todos os órgãos fazendo licitações e pagamentos no SEI. Terminamos o ano com um quarto de processos eletrônicos e, desde então, a gente tem subido mais ou menos 4% de processo eletrônico por mês. Nossa meta é que todos os processos sejam autuados eletronicamente até o final do ano que vem. E a grande novidade é que, na semana passada, nós atingimos praticamente 50% de processos eletrônicos na prefeitura. Quer dizer que, na semana passada, metade dos processos já foram gerados no SEI. Nessa semana, provavelmente, mais de metade e aí a gente vai conseguir fazer a migração completa dia a dia, vencendo uma batalha por vez. Nós temos mais ou menos 16 mil usuários cadastrados já no sistema. nosso público-alvo ideal é 134 mil, que são todos os servidores ativos da prefeitura. Mas, até lá, nós precisamos capacitar todo mundo. Nossa estratégia de capacitação é variada. Nós oferecemos um treinamento presencial com apoio da Escola Municipal de Administração Pública, a Emasp. O curso é desenvolvido por nós, da CGTIC. é aplicado pela empresa de tecnologia do município, o Prodan, com o apoio da Emasp. Nós também contamos com o apoio importantíssimo da Escola Nacional de Administração Pública, que, pelo fato de o SEI ser o sistema escolhido pelo Processo Eletrônico Nacional, que é a iniciativa do Ministério do Planejamento para Processo Eletrônico no Governo Federal, ela oferece, junto com os Correios e com o Ministério do Planejamento, a Anatel, um curso muito bom que é oferecido online para qualquer pessoa no Brasil. Então, nós temos já capacitando, a gente já capacitou umas 1.700 pessoas usando esse curso, mais ou menos. E a Secretaria de Gestão, como órgão gestor do sistema, no âmbito da prefeitura inteira, faz todo o suporte aos usuários por telefone, por e-mail, através do nosso site, e também opera o sistema de permissões, opera o sistema de forma geral. Para que tudo isso dê certo, a gente precisa de uma estratégia de endomarketing muito maior do que em alguns outros órgãos que implantaram o SEI. Porque a gente tem um público muito grande, muito diverso, que tem dificuldades com coisas diferentes, dependendo de qual órgão a gente está falando. Então, a gente desenvolveu uma marca chamada Processo Eletrônico, que está presente em infográficos, informativos que vão por e-mail, manuais, boas práticas, a gente tem um portal, a gente tem ações. No ano passado, tivemos um evento com muitos participantes, centenas de participantes, fizemos um vídeo com os usuários do SEI para disseminar as boas práticas do sistema, disseminar que usar o processo eletrônico não é ruim, não é motivo para ter medo, enfim. E por que eu sei, afinal de contas? Primeiro, por ele não exigir mapeamento detalhado, por ele não ser um sistema de workflow, a implantação é muito rápida, bastante rápida mesmo. E, apesar de não exigir o mapeamento como condição para a implantação, ele permite o redesenho contínuo dos fluxos de processo, justamente porque ele não tem workflow. nós temos casos de processos que tiveram seu tempo de tramitação reduzido em 50% no primeiro ano de utilização e até 90% de redução no segundo ano de utilização. Porque, conforme as pessoas vão usando o sistema, elas vão reaprendendo a trabalhar com o processo administrativo em geral, não só com o processo eletrônico. E elas vão redesenhando, tomando novas decisões e as áreas vão tendo condições de medir quais são os gargalos, soltar novas portarias, novas instruções sobre o funcionamento de cada tipo de processo. Assim, a gente dá mais autonomia para as secretarias, para as áreas de negócio redesenharem seus fluxos. Mesmo porque nós não temos uma estrutura muito robusta para redesenhar os fluxos de forma centralizada. Nós não temos ainda um escritório de processo central na prefeitura. Ele tem um baixíssimo custo de implantação. basicamente o custo dele é sustentação. Se você tem uma estrutura interna, um data center interno, se você contrata a infraestrutura como serviço, você vai custear isso. Você vai custear também a capacitação dos seus usuários. Ele é totalmente parametrizável. Mesmo sem a gente poder mexer no código-fonte, a gente pode parametrizar quase tudo dentro dele e nós podemos desenvolver módulos que acrescentem novas funções, porque o tribunal nos permite isso. e a interface dele é muito intuitiva. Um usuário que consiga mexer com internet, com computador, consegue mexer sem grandes problemas, simplesmente abrindo e vendo os ícones, vendo a descrição dos ícones, tem bases de conhecimento, tem a possibilidade de fazer muita coisa legal dentro do sistema. E ele tem web services nativos para integrar com sistemas legados. Isso é extremamente importante para processos que, sim, precisam de workflow. porque, apesar do SEI não ter workflow dentro dele, ele permite que um sistema externo controle o processo administrativo por fora. É possível que tenha um sistema de fiscalização, um sistema de licenciamento que inicie um processo no SEI, alimente os documentos, tramite, e o usuário só entra no SEI para assinar o documento, porque aí ele vai colocar o usuário e senha, vai sair o hash, o código e o contracódigo de verificação, ou então ele assina com certificado digital, ICP Brasil, o SEI trabalha com os dois de igual forma. Desafios agora. Nós temos vários. Primeiro é integrar com sistemas muito antigos. Em alguns casos, a gente integra, em outros casos, a gente aponta a necessidade de trocar o sistema muito antigo. Nós temos que capacitar todo o nosso público-alvo, o que requer a atuação de multiplicadores em todos os órgãos, os nossos chamados administradores locais, que são entusiastas e pessoas que trabalham com processos e com processo eletrônico em especial nos órgãos e disseminam a ideia. E nós temos que estruturar nossas normas de protocolo, de arquivamento, de temporalidade como um todo, não só pensando no processo eletrônico. Além disso, por nós termos adotado um sistema sem workflow, a gente tem uma dificuldade agora, que é conseguir dados de controle gerencial para os gestores. Nós estamos trabalhando com a nossa base de dados, tentando parametrizar os documentos o máximo possível para que seja fácil obter informação gerencial rápida e acessível, colocando numa forma de visualização que seja útil para a tomada de decisão em todos os níveis, em todos os órgãos. E nós temos sempre que aproveitar que o sistema é sem workflow para redesenhar os nossos fluxos de processos, os nossos fluxos de trabalho, para continuar reduzindo o tempo de tramitação e tornar a coisa um pouco mais inteligente. Não é porque está no eletrônico que está mais organizado necessariamente. E, como um todo, a gente sempre diz e sempre repete em todos os eventos, o SEI não é um projeto de tecnologia. O processo eletrônico, como um todo, não é um projeto de tecnologia, é um projeto de gestão de mudança. Quer dizer, cultura organizacional, convencimento, vencer resistências, reensinar, reaprender a trabalhar com o processo administrativo, tirar as pessoas da zona de conforto e sempre trazer novos patrocinadores do alto escalão e também do nível operacional. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a Roseli Padilha, que vai apresentar para a gente o processo do judicial eletrônico. Boa tarde a todos. Como colocado, eu sou a Roseli, secretária de TI, Tribunal de Justiça de São Paulo. A minha área é a área de informática, o meu trabalho é de implantação de sistemas, é de estar trabalhando junto aos nossos usuários, procurando trazer a melhor forma de ajudá-los no desenvolvimento de suas tarefas, o uso de ferramentas informatizadas. E o processo judicial eletrônico, ele começa no Tribunal de Justiça por causa de um histórico. A reforma do judiciário aconteceu por conta da emenda constitucional de número 45. e nela se dizia que todos aqueles tribunais que estavam divididos em estados que, por causa do montante de processos, não tinham uma organização centralizada, deveriam ser centralizados. No caso de São Paulo, nós éramos quatro tribunais diferentes. O Tribunal de Justiça, o primeiro tribunal, o segundo Tribunal de Alçada Cíveis e o Tribunal de Alçada Criminal. Essa reforma diz que a gente tinha que unificar esses quatro tribunais. E a Lei 11.419, ela dispôs sobre a informatização do Poder Judiciário com o uso de processo judicial. Esse cenário de unificação, vindo à necessidade de que a gente olhasse o modelo que os tribunais trabalhavam e pudéssemos fazer uma implantação tirando as melhores práticas de cada um desses tribunais. O que se sentiu naquele momento? Que mais do mesmo não era possível. Mais do mesmo em que sentido? Mais servidores, mais prédios, mais espaços a serem locados e produtividade que era o esperado não se conseguia. O processo eletrônico, ele se mostrou como uma solução. Por quê? Ele conseguiria melhorar as atividades do tribunal, no sentido de que todas as tarefas possíveis poderiam ser automatizadas. Eu teria uma facilidade, porque eu não teria a guarda do papel, o papel ficaria no modelo digital, então, poderia ter prédios onde a gente tivesse condições de sustentação mais fáceis de ser localizadas. Nós, quando fazíamos a escolha de um prédio, nós fazíamos uma observação se as colunas aguentariam os cartórios que depois iriam morar naquele espaço. E, muitas vezes, a gente não conseguia instalar um determinado fórum em um bairro ou em uma cidade porque não se conseguia o espaço físico para fazer. E a própria questão de mais pessoas, porque quanto mais processo entrava, mais pessoas para que a gente pudesse fazer esses processos se movimentarem. Saindo desse cenário com esse histórico, as ações que há à época, que mais ou menos entre 2005 e 2006 foram tomadas, foi que a plataforma de trabalho do Tribunal de Justiça seria a Microsoft, porque nós tínhamos dentro da casa pessoal técnico com conhecimento e treinamento nessa plataforma, os equipamentos e os sistemas seriam gerenciados pelo tribunal. O sistema que se mostrou no mercado possível para que pudesse absorver as condições que o Tribunal de Justiça tinha e gostaria de ter foi o sistema SAGE, sistema de automação da justiça. Esse sistema permitiria que a gente colocasse a informatização dos processos do modelo papel já existente e também do digital, coexistindo apenas um sistema. Lembrando que nós tínhamos quatro tribunais a serem unidos e no sistema do Tribunal de Justiça em São Paulo nós tínhamos mais de 11 sistemas diferentes. Então, não só unir quatro tribunais como do próprio Tribunal de Justiça 11 diferentes. Analisando o proposto pela solução SAGE ela se mostrou realmente em condições de absorver esse trabalho. Como foi a cronologia da implantação? Foi bem demorada, cerca de 10 anos para que a gente conseguisse fazer toda essa adequação de padrão de sistema no modelo papel para o estado todo. Nós estamos falando cerca de 700 prédios. E implantação desse modelo papel com a possibilidade de mudança para digital a qualquer momento de acordo com a definição da instituição. Então, começamos lá no início com o expressinho digital no metrô São Bento. Essa foi a primeira unidade que nós lançamos. Fomos dentro da Estação São Bento num espaço e lá dentro ficou um juizado para receber algumas colocações de discussão que algumas empresas se propunham a colocar como se fossem as conciliações. E dentro desse ambiente a gente fez toda a tarefa no modelo digital. Foi um modelo bem sucedido, aprendemos com o modelo. Em 2007 a gente fez um fórum inteirinho, lá na freguesia do O. Esse ambiente, a primeira coisa que nós sentimos e foi muito interessante é que quando nós pedimos para montar o fórum vem que nem um checklist. Que material esse local vai receber? Então, vem mesa, vem cadeira, vem caneta e vieram estantes. E todo mundo olhava e dizia, estantes? Um fórum papel recebe estantes, um fórum digital não. Então, aí a gente começou a perceber as mudanças que teriam que acontecer dentro da organização para que a gente assimilasse essas formas de trabalho. E os nossos funcionários também. Nós trabalhamos hoje com duas telas. Numa das telas trabalhamos no sistema, nas telas ao lado lemos o processo. Esse material que fica à disposição para a leitura, como foi colocado pelos nossos amigos em todas as apresentações, como ele está num modelo digital, ele pode transitar em vários locais ao mesmo tempo. Então, o fato de eu estar trabalhando com o processo da minha máquina não coloca esse processo preso ao meu trabalho, e sim com visibilidade possível a quem dele precisar. Obviamente, nós respeitamos os casos de sigilo e segredo. as ações que foram tomadas, a cronologia, o sistema. É de uma empresa fornecedora de Santa Catarina, ela se chama Softplan. A criação desse sistema data de 1992. No Tribunal de Justiça, ele começou como um embrião em 1995. E esse sistema, ele é composto de rotinas. E à medida em que a necessidade foi se colocando evidenciada, os trabalhos foram sendo instalados e foram sendo divulgados. As rotinas tanto servem na parte jurisdicional como também na parte administrativa. O que ele possibilitou? O convívio do processo papel com o processo digital. E hoje, nós temos mais uma característica muito boa. Nós temos o processo híbrido. E por quê? O processo papel, por premissa, lá na implantação, ficou definido que ele nasceria e morreria a papel. O processo digital, a partir do momento instalado, ele cumpriria o rito e terminaria no seu rito no modelo digital. Os ambientes começaram a verificar que a entrada e a saída do digital é muito rápida. E o processo papel vai ficando estocado. Vai ficando estocado. Como resolver esse problema? Será que a gente não pode digitalizar as peças e transformar esse processo que nasceu papel em digital? Pode. O sistema possibilita isso. Então, esse modelo possibilita que eu trabalhe o processo papel, o processo digital e o processo híbrido. E consigo tudo isso numa fila de trabalho, fazer as tramitações, olhar os andamentos e cumprir todos os ritos processuais necessários. o que isso traz de problema para a área de tecnologia? Quando a gente faz um planejamento, a gente cumpre aquilo que está dentro das premissas. E a premissa é que o que nasce papel não é papel. E quando a gente tem esse usuário com essa perspectiva de transformar esses processos de papel em digital, isso significa aumento de armazenamento. Então, aquele equipamento que foi comprado e destinado para atender a necessidade dessa implantação muda de configuração. Então, nós tivemos que conversar internamente, apesar de um modelo ser muito interessante da gente fazer essa tramitação do modelo papel para o digital, a gente pediu para que isso fosse feito e verificado com parcimônia, para que a gente não pudesse, de repente, ter o nosso tempo de vida do equipamento extinto em curto prazo. Então, isso foi tratado e está sendo tratado na medida das nossas necessidades. Os requisitos legais para que a gente possa ter o processo digital é a certificação, a protocolação eletrônica, nós temos uma protocoladora dentro do data center, é ela que faz essa verificação com o calendário e o horário, lá em Brasília, devolve essa informação e essa informação vai para dentro do documento papel. Todo documento é auditado, todo documento trabalha com todas as regras de segurança da informação. O que o Sagi trouxe de vantagem para o Tribunal de Justiça? A padronização e a otimização de tarefas, ele é todo baseado em workflow. Nós fazemos o desenho da tramitação e fazemos todo o acompanhamento. A vantagem, eu posso fazer as alterações que sejam necessárias nesse workflow, inclusive reduzindo os tempos de tarefa. Em estudos verificados dentro dos nossos trabalhos, alguns processos chegaram a ter de 70% a 90% de redução em seu tempo de tramitação. Aquilo que a gente chama de tempo burro do processo. Aquele tempo em que você não adicionou nada de mudança naquela solicitação que veio do cidadão. Ele possibilita a integração com outros sistemas, é totalmente conversacional. Nós trabalhamos com o Web Service, trabalhamos também com o MNU, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Fazemos integrações com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Polícia Civil, com prefeituras. Então, o documento gerado dentro de um ambiente entra no Tribunal de Justiça de uma maneira automatizada, passa pela protocoladora, tem o seu carimbo de tempo colocado ali e passa a ingressar dentro dos nossos arquivos. A mesma coisa, precisamos mandar um documento para os outros sistemas, fazemos da mesma maneira. Então, essas tarefas diminuíram tanto o trânsito em papel como um tempo de vida morto, que seria aquele que você fica só deslocando um papel de um lugar para o outro. Aumento de produtividade, nem se diga que todos os trabalhos sofreram uma grande redução. Nós trabalhamos com juntada automática. Então, qualquer documento que ingresse, não há necessidade de uma interferência humana para que ele seja juntado ao processo, automaticamente ele já é colocado. Falamos também da publicação automática, a partir de um regramento observado pelo Workflow, eu também já sei se aquele processo vai precisar de uma publicação. O Diário Oficial também faz parte do modelo, ele é eletrônico, ele recebe essa comunicação para publicação. O fechamento do Diário Oficial ocorre no período noturno por volta das 10, 11 horas, às 8 horas da manhã seguinte, esse Diário Oficial já está com aquela matéria que, por necessidade, deve ser publicada. Economia, nós conseguimos ter uma qualidade para o nosso funcionário de trabalho mais adequado, nós conseguimos não ter um grupo tão grande de funcionários para determinadas tarefas, podendo realocá-los para uma tarefa mais nobre. Sustentabilidade, isso já é a premissa do digital, a questão de economia de água, economia de papel, energia e tudo que vem ao redor. Os volumes, eu comento mais para conhecimento do tamanho, são 686 localidades, todas elas têm seus links de comunicação duplo, porque quem depende do digital, depende de link, essa é uma das grandes necessidades que nós temos. Nós trabalhamos com 58.183 desktops, impressoras, porque eu ainda tenho papel na casa, são 65 mil usuários na rede, sendo que 43 mil são funcionários nossos, armazenamento bruto nosso é de 4,3 petas, líquido de 600 teras, hoje 70% dos nossos processos são papel, 30% são digitais, e vislumbramos que nessa meta de transformação de papel para digital, a gente, de acordo com o nosso planejamento estratégico, termine em 2020. A quantidade de páginas que nós já temos interna está por volta de 1 bilhão e 250 milhões, tanto para o digital como físico, porque apesar de ser papel, muita atividade eletrônica é feita também, então, sentenças, despachos, a própria publicação, todas essas são atividades eletrônicas que foram incorporadas ao físico, então, essa é a tabela do dia de ontem, hoje, com certeza, esse número já mudou, porque nós temos cerca de 350 mil advogados peticionando aqui em São Paulo, e esse peticionamento acontece 24 horas no dia. desafios é analisar e atualizar as regras de negócio frente às novidades que a gente tem de tecnologia, um exemplo que eu dou para que a gente possa fazer essas atualizações é o que nós estamos trabalhando nos tablets para oficiais de justiça, para que o oficial de justiça possa sair com o equipamento de TI à mão e realizar suas tarefas num modelo eletrônico. O descarte é um dos grandes desafios, hoje acho que é um dos maiores que nós temos, tanto o descarte na parte do papel como no descarte no digital, e no digital é muito interessante porque ele desaparece, o arquivo existe fisicamente, quando ele vira eletrônico, onde ele está? Ele não existe, quando houve a brincadeira, o arquivo morto está na nuvem, e é assim que ele é enxergado. É o inferno do seu. Exatamente. E o que a gente coloca como sendo de grande responsabilidade é esse armazenamento de longo prazo. Eu acho que é o mais difícil para que a gente trabalhe. Por quê? É muito caro mudar de tecnologia, é muito difícil também. Então, as escolhas, hoje, são escolhas permanentes, e nós sabemos que isso pode acontecer de você não fazer uma boa escolha. então, a gente pode escolher um Betamax e ali na frente ter que trocar. Então, eu acho que esses desafios, eles batem na nossa porta e é o que mais a gente depende. Exatamente. E um ponto positivo que eu acho é que, visando esse trabalho, a gente criou, e fiquei muito contente quando nós fomos convidados para vir até aqui, que, no dia 19 de abril, a gente criou um comitê de estudos para definir uma política de gestão documental e eletrônica no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um comitê multidisciplinar, equipes de TI, equipes de negócio vão estar unidas. E, apesar de a gente estar falando do processo eletrônico, que é o core do tribunal, o tribunal existe para julgar processos, nós pretendemos levar para o grupo também o pessoal da área administrativa. Por quê? Porque muitos documentos também são tratados na área administrativa e é bom a gente já começar a colocar umas sementinhas no jardim dessas pessoas, porque a gente vai precisar tratar. Os documentos eletrônicos administrativos também existem e vão precisar desse cuidado. Eu vim aqui para aprender, eu sou da área de informática, como eu coloquei, e fiquei muito contente com o que eu ouvi aqui. E aqui está o meu depoimento da nossa implantação. Muito obrigada. Obrigada a todos os palestrantes por compartilhar com a gente a experiência das instituições de vocês e por respeitar o prazo, que a gente está super... com ele bem contadinho. Então, enquanto eu recebo as perguntas, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Nós temos três grandes instituições aqui representadas. Todas elas passaram pelos dilemas e as tensões que o professor Vaz falou hoje pela manhã de fazer suas escolhas. Então, as minhas três perguntas têm como pano de fundo essa questão da escolha que cada uma das instituições fez e a avaliação dessas escolhas hoje para a gente poder pensar um pouquinho criticamente dessas opções. Então, para a professora Neire, eu gostaria de perguntar como vocês trabalham com o sistema e falou que o sistema de vocês interopera com outros sistemas. Se vocês conseguem fazer um controle da conformidade dos outros sistemas de negócio que vão interoperar com o CIGAD no que diz respeito aos requisitos do EARC, da instituição normativa, como que isso acontece? Bom, a gente está começando com o projeto de interoperação e o que a gente tem feito é instruído as equipes de informática na construção de novos sistemas porque existem grandes sistemas transacionais. No processo eletrônico não vai substituir todos os sistemas. A produzir o documento nesses ambientes de sistema já com o formato específico e com metadados específicos. A ideia é que os sistemas ao gerarem documentos já gerem documentos diplomaticamente corretos. E, do ponto de vista da preservação digital, também com metadados que permitam essa conexão depois com o CIGAD e para guarda no repositório. Então, isso a gente tem feito, trabalhado com alguns sistemas. Podia até citar alguns aqui, mas nós temos trabalhado com as equipes. Por isso que eu falei de instrução que recomenda a produção de documentos dentro dos sistemas. O que acontece? o sistema acadêmico da universidade é um sistema enorme, um sistema complexo, que vai da matrícula do aluno até a saída do aluno, produção de boletins de notas e frequência pelos docentes, etc. Só que, quando a produção do boletim de nota e frequência, que o docente entra com os dados, o sistema já produz, assim que ele, por exemplo, entra com os dados, já produz no formato PDF-A com alguns metadados, inclusive de classificação e de identidade, de integridade, que depois possa se conectar com o CIGAD. Então, a gente está trabalhando nesse sentido e nós preparamos a ferramenta para capturar esses documentos. A gente está trabalhando agora com documentos de aluno, os dossiês dos alunos que entram das matrículas dos alunos. Então, os sistemas, eles podem produzir documentos e o que a gente está orientando é que produçam documentos e que guardem nos próprios sistemas de uma forma já... Então, é assim que a gente está fazendo a interoperação. E também fornecendo documentos. Já fizemos serviços de também web service para conectar com os sistemas e fazer com que o sistema de lá também pegue o pacote produzido pelo CIGAD e acesse. Nós estamos trabalhando usando alguns padrões e construindo instruções nesse sentido. então, acho que esses grupos de estudo são sempre importantes para isso. Eu acho que o que falta para a gente na área arquivística são padrões estabelecidos de comunicação, de protocolo de comunicação arquivística. Existe isso na área de biblioteca, já padrões definidos, e nós estamos construindo alguns padrões a partir da EAD, sabe? Da ISAD e do próprio EARC Brasil com os metadados e construindo um protocolo de comunicação arquivística que atenda aos requisitos da gestão de documento digital. Mas nós não temos ainda normas e protocolos estabelecidos, como o Z39, a biblioteca tem vários, mas acho que estamos caminhando para isso. Aliás, temos que construir aqui, junto ao SAESP, para virar uma norma. O que vira norma aqui, a gente adora, só usa. e a CTDE também, a gente integra a CTDE e todas essas diretrizes, nós trabalhamos nesse sentido, mas não temos ainda, estamos construindo. Obrigada, Mayra. Podemos construir em conjunto. Para o André e para o Samuel de São Paulo, na fala do André, você mostrou a foto do pedacinho do Piquiri, e eu tenho um carinho grande para o São Paulo, porque, quando estava trabalhando com os municípios, a gente sempre apostou e estamos sempre à disposição para ajudar São Paulo, que é uma referência de tantas coisas, é um município tão grande, que desenvolve uma política de gestão documental. Então, quando você colocou, começou a sua fala, colocou aquela foto e nos contou que a opção pelo SEI visava, então, uma das motivações seria interromper aquele crescente exponencial aumento de documentos, e, então, vocês adotaram o SEI. Com todas as facilidades e as questões de benefícios que possa trazer, o SEI como vocês colocaram, é um sistema de... É um GED. Então, o que me preocupa na fala, e eu queria perguntar para vocês, como é que vocês estão encarando isso e discutindo isso na prefeitura para fazer as estratégias, as alterações necessárias, quais alterações, como é que está essa discussão internamente, para a gente não construir em pouco tempo um piqueri na nuvem, porque vocês estão, vocês continuam acumulando tal qual antes, só que em outros suportes. E, nesse sentido, também vou aproveitar aqui e já emendar duas perguntas para vocês que vão nesse sentido também. O SEI não dá conta de fazer a gestão arquivística. A prefeitura tem como objetivo estratégico implantar uma política de gestão documental? E, outra questão, os sistemas mencionados, da prefeitura e do TJ, tratam do armazenamento de documento, mas e a preservação dos documentos digitais de guarda permanente? Como é que fica? Bom, o que eu posso falar sobre o SEI é que ele tem uma... ele mudou de versão agora, recentemente, e nessa nova versão toda a parte de classificação de contatos, de assuntos, de tabelas de temporalidade foi bastante aprimorada. O SEI conta com uma arquitetura interna e com um módulo de arquivamento que permitem a carga de várias tabelas de temporalidade. Tem os assuntos e ele separa tempo de guarda intermediária, tempo de guarda permanente, eliminação. Você consegue classificar os processos e os documentos conforme esses assuntos e ele executa de acordo com a temporalidade parametrizada. A gente está enfrentando, neste momento inicial do projeto, essa situação meio anômica de temos um processo eletrônico, mas ainda nos falta a política de gestão documental mais ampla. E isso está sendo desenhado, a Secretaria de Gestão está preparando uma política de gestão documental que vai ser publicada tão breve quanto esteja finalizada a minuta. Tem a revisão já em andamento da tabela de temporalidade para todos os assuntos, já tem uma estratégia de eliminação de documentos em andamento e a gente está trabalhando de acordo para acelerar esse processo. Agora, o que eu posso falar sobre se o SEI consegue fazer a gestão arquivística ou não é que, recentemente, o Arquivo Nacional publicou um documento em que ele analisa o SEI do ponto de vista arquivístico em determinados critérios. Eu não tenho de cabeça aqui todas as respostas, mas ele mostra quais são as fragilidades e quais são os pontos em que o SEI atende bem. A gente pode repassar para a organização esse documento, indicar essa resposta, talvez trabalhar melhor para vocês publicarem depois. E uma pergunta para a Roseli, um pouco nesse sentido também. A solução que vocês adotaram, até o desembagador hoje pela manhã falou que é o grande desafio, vocês têm quase seis milhões de processos já e estão analisando como dar conta desse passivo. Então, que você contasse um pouquinho melhor como que vocês estão pensando essas estratégias para dar conta desse passivo. E o custo, eu acho que é uma... Quando a gente está na administração, a gente entende o tempo da administração, a gente tem que dar uma resposta às vezes, mas hoje, avaliando o processo que vocês tiveram, o custo de não ter adotado desde o início um sistema que permitisse fazer a gestão e eliminação desses processos, ainda que seja mais contido um sistema só para o processo judicial, não é para todos os processos do tribunal. Como eu coloquei, a gente está começando a fazer essa avaliação agora com o comitê. O comitê, ele vem justamente para a gente trazer essas regras arquivistas para dentro do sistema. O sistema, por origem, ele traz uma tabela de temporariedade e tudo mais, mas ela tem que ser observada, os critérios de São Paulo, a forma de trabalhar, a maneira, o manejo do processo. Então, essa atividade, ela está em avaliação por esse comitê, como eu disse, que é multidisciplinar. o custo do processo hoje a ser arquivado, ele tem o custo do processo físico presente. Então, é um custo altíssimo para a TI. Nós provocamos isso há algum tempo no sentido de que alguma coisa teria que ser feita. Como eu disse, é muito difícil você trazer um investimento financeiro para aquilo que você não está mostrando um resultado tão proeminente, como nós que trabalhamos para o cidadão, que trabalhamos para a sociedade. Hoje eu dou a qualidade de vida do processo, vou usar o linguajar do morto, e vivo iguais. Hoje, as consultas são semelhantes. Um processo arquivado, ele tem a mesma rapidez de consulta de um processo que, no nosso jargão, está online. Então, não existe diferença. Todos convivem da mesma qualidade tecnológica. tanto os meus processos arquivados como os meus processos em andamento. Então, esse custo para TI é alto hoje. Hoje, nós precisamos parar e repensar. Por quê? Não podemos continuar nesse modelo. Esse modelo, ele acaba fazendo com que nós tenhamos mais e mais investimentos em bancos de dados, em servidores de aplicação, para um processo que não é tão consultado. Ele não é descartado. ele tem um grau de consulta menor. Só que, de acordo com a legislação, há processos que eu nunca vou poder tirar do banco. Eu não posso excluí-los de forma nenhuma. Então, essa guarda permanente, ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com critério. Talvez, quando nós começamos lá, em 2005, até pelo próprio modelo, seu modelo experimental, naquele momento, não cabia ainda esse pensamento do descarte. Até mesmo porque nós não tínhamos certeza se ele seria assertivo ou não. E depois, durante esse trabalho, nós verificamos que muitas tarefas puderam ser enxugadas dos processos também. Então, os processos puderam ficar com um volume de folhas menor. Então, todas essas atividades, elas foram gerando economia. só que chegando a um determinado ponto e nós precisamos dizer que precisamos guardar o processo arquivado dentro de uma outra mídia com um custo mais adequado, em que ele dê o mesmo resultado que hoje nós fazemos quando guardamos em arquivos nossos processos físicos. Então, eu preciso ter o retorno em uma consulta, eu preciso que, se eu tiver a necessidade de tê-lo à mão, que eu também tenha. esse é o mesmo sentido que hoje nós enxergamos para o modelo do processo eletrônico. É o metadado dele estar ali, é as páginas digitais também, e até com uma colocação que, a princípio, nós achávamos que devia ficar com um momento intermediário. Então, eu tiro, coloco em um arquivo intermediário aqui e depois vou colocar aqui na área de processos realmente arquivados. E, observando na tecnologia, nós vimos que esses dois passos são mais caros do que nós já fazermos a remessa para a área de arquivamento. E o que fica interessante é que, na hora do retorno, naquele modelo de dois passos, eu teria que ter dois passos para disponibilizá-lo. E, no modelo agora da guarda em apenas um local, eu tenho praticamente isso online. Eu vou lá buscar, demoro um pouquinho mais, porque é uma mídia que vai ter um tempo de resposta um pouquinho maior, mas ela também me dá resposta online. Hoje, a gente fazer um desarquivamento físico leva dias para a gente trazer um processo em papel de volta. No modelo que a gente coloca do digital, não. Ele fica perfeito em questão de alguns segundos. Tem mais uma pergunta aqui da mesa. como os sistemas apresentados resolvem a questão dos sistemas legados? O quão isso impacta na rotina do servidor público, se for o caso? As soluções atuais são satisfatórias? Acho que é uma pergunta para a mesa. No âmbito do município, a gente tem vários tipos de relação com o sistema legado, com a implantação do SEI. Em muitos casos, como a gente usa o SEI para o processo administrativo e, em muitos casos, a gente usa para processos especiais também, então, a gente acaba tendo que fazer muita integração. Trabalha-se muito a integração dos sistemas dentro do município com o uso do SEI. A gente tem hoje cerca de, algo entre 8 e 10 sistemas integrados, muitos relacionados à fazenda. E é uma opção do órgão ele fazer o processo dele usando o processo administrativo do SEI ou ele continuar usando o sistema de negócio dele porque ele tem a possibilidade de usar o processo administrativo, usar o SEI em paralelo. Você, usando a integração, você consegue continuar, e esse é um ponto importante também que vence resistência na gestão de mudança e desobriga o órgão a fazer grandes mudanças, a parar de usar o seu sistema legado, perdão, em alguns casos, porque ele pode continuar usando o seu sistema de negócio. Ele pode usar o SEI em paralelo, como se fosse um repositório de documentos de forma integrada. Então, há várias abordagens possíveis, essa é a que a gente tem mais utilizado lá. Também, a rotina do servidor também é impactada principalmente nas entradas. O pessoal do protocolo não recebe mais carimba e terminou. No protocolo, você tem que receber o documento, incluí-lo no sistema, preencher os metadados, autenticar, assinar com a usuário e senha ou com certificado. E também não é mais o protocolo ou a unidade de... Como é que fala o ponto do Simproc? Não é mais uma unidade que inicia o processo. Todo mundo inicia o processo. Então, houve uma redistribuição de tarefas, um desequilíbrio, depois um reequilíbrio das tarefas que são performadas pelo servidor municipal. as entradas, as unidades que antes simplesmente faziam a juntada, agora não fazem mais juntada, elas fazem um outro tipo de trabalho. Então, é necessário também atuar nesse sentido de comunicar sobre a mudança na tarefa, na qualidade e no tipo de tarefa que o servidor tem que fazer. Eu mostrei plaquinha aqui para eles. Me mostraram uma plaquinha de tempo esgotado e eu não vi. Então, eu sei que tem muita pergunta, muita coisa, para discutir, mas agradeço a presença de todos e passo a palavra para o Breno. Muito obrigada. Aplausos